Queridos irmãos e irmãs, neste momento sagrado, iremos nos unir em forte oração para o poderoso São Bento, o santo protetor contra todos os males e artimanhas de Satanás. São Bento é conhecido por sua força e poder em auxiliar aqueles que enfrentam olho grande e a inveja e todas as energias negativas que trazem dificuldades financeiras. Juntos, vamos pedir por ajuda para pagar dívidas, superar problemas financeiros e atrair prosperidade para as nossas vidas. Você já pode se imaginar livre das amarras das dívidas, atraindo a prosperidade que tanto almeja, pois com a intercessão de São Bento, você terá muito em breve a estabilidade financeira e a paz de espírito. Descubra o segredo para a prosperidade através da devoção a São Bento. Permita que sua luz ilumine seu caminho para um futuro financeiro próspero e abundante. Mas atenção, fique até o final para a bênção desta oração. É muito importante fazer ela completa, para ter os resultados que você deseja mais rapidamente. Inscreva-se agora no canal e faça parte da nossa comunidade de fé e abundância. Somos milhares de fiéis que juntos vamos conquistar a vitória financeira que tanto almejamos. Com a certeza da intercessão de São Bento na realização dos nossos pedidos, se você crê que em breve estará livre de todas as dívidas que atormentam sua vida, escreva Compartilhe esta oração com aqueles que também necessitam do auxílio de São Bento, ou até mesmo fazer oração pedindo a São Bento que interceda por outra pessoa que esteja necessitada. Antes de iniciarmos nossa oração, concentra tua mente e teu coração. Lembra-te do poder de São Bento, que intercede por nós diante do Altíssimo. Confia que tuas preces serão ouvidas e que a solução para as tuas aflições financeiras está próxima. O glorioso São Bento, padroeiro dos necessitados, imploro sua intercessão neste momento de angústia. Eleva o meu coração a ti, confiante em sua benevolência e poder junto a Deus. Protege-me dos infortúnios e guia-me para a prosperidade. Em teu nome, busca a libertação das dívidas e a abundância financeira que tanto necessito. Intercede por mim, ó Santo Glorioso. Ó São Bento, ouve minhas súplicas e concede-me sua graça para liquidar minhas dívidas, atrair recursos financeiros e alcançar estabilidade econômica. Intercede junto ao Altíssimo em meu favor, para que as minhas necessidades sejam supridas conforme sua vontade divina. Pela sua infinita misericórdia, São Bento, confio que as portas serão abertas e as bênçãos fluirão abundantemente sobre mim. São Bento, rogo sua ajuda para afastar todo o mal que me rodeia, desviando-me das armadilhas do inimigo que tenta me manter na escassez. Confio em sua intercessão poderosa para transformar minha situação financeira e manifestar a abundância divina em minha vida. Com fé, continuo clamando por sua ajuda, São Bento, confiante de que sua misericórdia se estenderá sobre mim. Que meus esforços sejam abençoados e que com sua guia possa superar todas as dificuldades financeiras que enfrento. São Bento, abençoa-me com sua compaixão e guia-me para fora do abismo financeiro. Que sua luz dissipe todas as sombras da escassez e me conduza ao caminho da abundância. Crux Sancti Patris Benedicti, Crux Sancta Sittimiri Lux, Non Draco Sittimiri Dux, Vade Retro Satana, Non Quansuade Mirivana, Sunt Malakailibas, Ipsi Venenabibas. Acredite, meu querido irmão, minha querida irmã, que tua oração foi ouvida pelos céus. Mantenha tua fé firme e a tua mente aberta para receber as bênçãos que estão a caminho. Confie no poder de São Bento para transformar tua situação financeira. Novamente, não te esqueças de se inscrever em nosso canal e assistir todas as orações que temos para alívio financeiro. Que a paz e a prosperidade estejam com você, hoje e sempre. Amém.